Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Hoje eu queria falar sobre os animais, voltar a falar sobre esses seres maravilhosos que o Senhor da Vida nos coloca no caminho, para que possam nos auxiliar, despertar em nós um senso de amorosidade e espiritualidade de maneira magnífica. Mas não só os animais domésticos, os pets, como são chamados hoje em dia, normalmente mais representados em termos de número por cãezinhos e gatinhos, e em alguns casos até por pássaros ou outros animais, mas os animais de maneira geral. Você já parou para prestar atenção na beleza que é uma borboleta voando? Estou falando sério, porque eu presto. Você já parou para prestar atenção ao mesmo tempo como é, gente, a beleza de uma lagartinha que ainda rasteja, mas que um dia vai virar borboleta e que muita gente tem asco, nojo, mas que tem uma borboleta ali dentro dela? Presta atenção na natureza. Já parou para prestar atenção nas libélulas? Já parou para prestar atenção naquelas formiguinhas pequenininhas que ficam andando umas atrás das outras, seguindo através do feromônio que a líder deixa, mas uma sensação de ordem, de disciplina para que possam cuidar do formigueiro? Já parou para prestar atenção, gente, na beleza dos cardumes que se comunicam entre si, esses espíritos que são almas-grupo, na verdade, que vão de um lado para outro, demonstrando a clara presença de Deus através das suas leis, fazendo com que cada espécie viva na Terra, em cada gênero, tenha sua autonomia para que a vida seja possível? E as culturas de bactérias? Nós, Ricardo, culturas de bactérias? É verdade! Eu sei que, se você não for um cientista, um biologista que vive com um microscópio analisando a cultura de bactérias, você não vai ver, mas, pelo menos, você já deve ter visto um documentário, procura na internet. Imaginem aquela vida ali. Infelizmente, bactérias, às vezes, trazem muita doença, vírus trazem muitas doenças, mas são seres que estão evoluindo. O que eu quero dizer, gente? A presença de Deus, e esse é o meu ponto aqui, está em todos os lugares. Está no micróbio que ajuda a decompor o corpo que já não serve mais, fazendo com que ele retorne ao pó que vai retroalimentar a Terra. Está na beleza de um animal lindo e belo como um cavalo, que encanta os nossos olhos. Está no animal lindo, que é sagrado como uma vaca na Índia, ou um boi, um cachorrinho. Aliás, estou com a minha aqui do lado enquanto eu gravo a pílula, uma das. Está na presença de todos. Essa semana, eu saía da ginástica e, logo na saída, tinha uma borboleta linda, 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 linda. Ela estava parada em um lugar perigoso e parecia que não queria sair dali. Aí, uma moça foi saindo, abriu a porta e quase pisou nela. Eu falei, nossa, cuidado! Aí, eu fui lá, peguei um jornal e fiz a borboleta. Não fiz, não, né? Coloquei na frente dela. Ela não voou, ela subiu em cima do jornal. Depois, ela acabou voando e foi parar lá na paredinha. Eu fiquei observando que ela era toda amarela. Eu falei, gente, olha a perfeição para essa borboleta ser amarela. Eu falei, custava, né? Já pensou que essa moça tivesse pisado? Claro que ia ser sem querer. Mas, o que eu quero dizer, custava eu tirar a borboleta lá do centro? Então, essas coisas, gente, vão fazendo a diferença no amadurecimento existencial. Muitos de vocês já conhecem a Isadora, minha filha, que muitas vezes fala aqui na pílula, né? Eu tenho o Rafael também, ele não fala, mas não é porque eu não quero, não. Ele é tímido, é bem mais velho, mas ela tem seis anos e ela adora os animais. Então, desde criancinha, bebezinho mesmo, né? Eu sempre levo ela para cumprimentar a natureza, levo ela para falar com os animais, ela dá bom dia para a natureza, né? Ela dá bom dia para os cachorrinhos, né? Todos os tipos de animais. E na minha casa tem muito besouro, principalmente em época de calor. Aparecem os besourinhos e dizem, minha filha, a gente não mata besouro, né? A gente não mata nada que possa não ser morto, de jeito nenhum. E aí ela aprendeu, então ela pega os besourinhos, ela sabe que não são perigosos e fala, papai, vamos soltar o besourinho. A gente vai lá e pega o besourinho, vai lá fora e deixa o bichinho voar. Às vezes ele entra, né? Eu falo que eu brinco com um besourinho suicida, né? Porque ele parece que fica tendo. Ele entra, aí vai de um lado para o outro, porque é perigoso. Eu lembro de uma história dessa, do Valdo Vieira, ainda com Chico Xavier. A história do besouro, os dois estavam psicografando e tinha um besouro que entrou. Aconteceu a mesma coisa, né? O besouro ficava um, 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 um. E aí o Valdo, pum, tinha dado um tapa lá no besouro para o besouro parar de voar. Aí o Chico, com aquele carinho, só Chico tinha, né? Pegou o besourinho e colocou do lado de fora. Aí o besouro voltou. E aí o Valdo olha para o besouro e diz assim, meu irmão, você é um besouro suicida? Você não está vendo que nosso Valdo está com certa dificuldade de ficar com você no mesmo ambiente? Eu e o Chico vão lá com carinho e levam o besouro para fora. Então, o que eu quero dizer? Os animais, gente, se a gente tiver essa abertura, despertam em nós sensibilidades que, às vezes, a gente ainda tem dificuldade de ter com outras pessoas. Então, a nossa pílula de hoje, nosso amado Evangelho nesse sábado, te convida a olhar os animais com um novo prismo, um novo olhar. Sabe, junto com as crianças, com os adolescentes ou mesmo em família, observe como Deus é presente na vida, na natureza, em todas as formas vivas. Depois nós vamos falar dos vegetais, mas hoje estou falando dos animais. Santifique o seu olhar, santifique a sua gratidão nesse final de ano com a presença desses animais que nos enriquecem e que muitos ainda dão sua vida física para poder sustentar nossos corpos. Espero que, em breve, isso pare. Em breve, em breve. Esse é o assunto para outra pílula. Mas o fato é, quando nós nos abrimos para a vida de uma maneira mais plena, quando nós nos abrimos para ver a beleza onde a maioria das pessoas ignora, a nossa vida fica muito mais rica. E eu afirmo a vocês, minha vida seria infinitamente mais pobre se não fosse pela presença dos animais. Eu sou muito grato ao Senhor da Vida por me permitir tê-los ao meu redor, me ensinando tanto. Um beijo grande no seu coração, lindo sábado para você e para sua família. Aproveite seu final de ano e, lembre-se, baixe o aplicativo IRM Oficial, que é gratuito e você vai ter tudo na palma da sua mão. Fiquem com Deus! Luz e paz! Amanhã eu volto com a pílula especialíssima de domingo. Até breve! Até muito, meus amigos, muito breve! Tchau!